Música Vamos ser ligados na programação da TV Assembleia 57.3 Estamos chegando com memórias do esporte da semana, Bernardo Silva É isso, Valdir Bentes, e hoje estamos aqui no campo do Cachorrão No bairro Senador Helio Campos, que até 97, 98 não era nesse local Só a partir do ano 2000 é que atravessou a rua, que até 1998 era do outro lado da rua Exílio Galdino da Silva A antiga 21, aqui no bairro Senador Helio Campos E nós viemos aqui para contar um pouco da história deste campo Que já projetou muitas histórias, já faz parte da história de muita gente Especialmente aqui do bairro de toda a região Mas fundamentalmente do Cachorrão, que é o nosso convidado de hoje, Bentes É o grande Altevir Gonçalves Altevir Gonçalves de Souza Altevir Gonçalves de Souza, poucas pessoas conhecem Se você perguntar quem é o Cachorrão, muita gente vai conhecer Bom, o futebol amador, obviamente, que está em alta, né? Afinal, no mês passado nós tivemos a final do Pernadão O Pernadão também vai ser, ou teremos uma outra edição com a magnitude que foi o Pernadão que passou Então, nada mais justo do que trazermos novamente aqui, conversarmos com essas pessoas Do chão batido, como que estamos aqui, como disse o Bernardo, no campo do Cachorrão Para saber de toda essa história Então os nossos personagens estão aqui E a gente vai conversar, conversando com ele, que está no centro, que é o Altevir O Cachorrão, para falar exatamente como o Bernardo já mencionou Da história de tudo como começou e como veio chegar aqui, meu caro Altevir, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Vandirme Bentes, essa lenda do esporte do nosso amigo Bernardo Aqui com o meu parceiro, amigo, tem histórias dentro dos nossos campos, da área de várzea E acompanhando toda a história do campo do Cachorrão, né? Iniciou-se em 97, ali entre a S26 e a S27, com quatro terrenos E de lá vimos a necessidade de mudarmos aqui para onde hoje está localizada a Casa do Cidadão Ocupando essa quadra Pelo fato de não ter muitos moradores, isso é a área de lavrado ainda E aí iniciou-se a história do campo do Cachorrão Aí o crescimento da nossa área E nós promovendo eventos desportivos e culturais, de lazer Uma escolha para nossas crianças e adolescentes E aí fomos ganhando aí esse destaque dentro da imprensa Na qual você fez parte de cobrir algumas matérias nossas, de nossos eventos, né? Nossa obrigação Temos que reconhecer a todos os amigos do esporte que nos acompanham, né? E 98, 99 começou então, até então, pode-se dizer, a intriga Pela construção da Casa do Cidadão O órgão do governo para, assim, receber todas aquelas pessoas que tinham necessidade Dentro dos seus serviços, a identidade, que a gente trabalha E um órgão que viesse oferecer um benefício para a comunidade E pisaram justamente o campo onde está localizado o campo do Cachorrão Para a construção da Casa do Cidadão, né? Houve-se então uma negociação com o governo do estado Para que viesse uma outra área Para que dar continuidade nas nossas atividades desportivas, culturais e tudo E viu-se que o local propício seria aqui em frente à Casa do Cidadão Que seriam duas chakras, né? E o governo prontamente aceitou essa proposta Porque nós tínhamos os nossos projetos na qual, né? Se fosse ficar mais ali para longe Pelo fato de o bairro ainda não ser tão habitado, né? Vamos dizer, 200 pessoas e tinha as crianças e adolescentes Então eles acharam que foi bem Concordando, houve uma concordância pelo então governo Em comprar essa área e não repassar E ceder para retribuir Sendo uma área institucional doada Já para a nossa então associação dos desportistas, né? Que não era na época senador do campus Era a expansão do Pitolândia 4 Aí Campolândia, Hortolândia, Campos Novos Realmente tinha Pitolândia 1, 2, 3, 4 Aí concluímos então no senador do campus E aí nos passou essa área Na minha pessoa da tutoria Pelo fato de eu já vim ganhando Tendo esse destaque Em promover sopão Para os moradores Vários eventos Café da manhã para as nossas crianças Pedindo, não esquecendo De que contamos muito com o apoio dos comerciantes Com quem viu se instalando Eles dava uma coisinha ou outra Que era para evitar Que as nossas crianças perdessem tempo na rua, né? Na época 98, 99, 2000 Esta região aqui Era praticamente desabitada Hoje ela é densamente habitada Para todos os lados E não só aqui Daqui mais 3, 4 quilômetros Para o lavrado Tem habitação de todos os tipos Com todas as nuances que você possa imaginar Agora hoje O Campo do Cachorrão sendo aqui Onde é? Em frente à casa do cidadão O que é que isto traz de diferença Para o desportista local Daqui de perto Do entorno Altevi? Bom, eu sempre Eu quero só Retimplicar só uma questão Da questão do bairro Do Senador de Campos É assim O bairro do Senador de Campos Ele é dividido em duas partes Ou seja, a rural É na qual A área de chácaras Na qual Que é a chácaras Onde faz parte do campo O caixão E a área urbana Que é da indivíduo para lá Então ficou de suma importância E de bom agrado para todos Na área do esporte Porque aqui Deu-se uma maior visibilidade Pelo fato da área Ainda não estar praticamente habitada Ou seja, o que era no fim da cidade Hoje é no centro Hoje nós já nos encontramos Aqui praticamente No meio da cidade No meio da cidade Na qual a gente Muitos achavam Que não ia Poderia haver um crescimento Pelo fato de ser lavrado Então da existência Da então Chamadas e faladas Galera na época Pessoas tinham receita Tinha medo de vir para cá Mas nós passamos a trabalhar Em cima desse quesito Tanto é que a nossa filosofia Há 25 anos Nós temos na nossa placa De ensinar o jovem A criança A adolescente Até meio adulto Jovem, diga não As drogas Jogue bola Jovem, diga não A violência Pratique esporte E disso nós viemos Trazendo esse trabalho E hoje em dia Nós temos Graças a Deus Um trabalho reconhecido Dentro do bairro Senador e o campo E todos Beneficiando os bairros Todos adjacentes Todos os bairros Temos dois convidados Seu aqui Participando do programa Neste bloco Apresente-os Para o telespectador Da TV Assembleia Para que cada um conte O que sabe O que viveu Aqui no campo do cachorrão E lá para o final do programa No segundo bloco Nós vamos falar do futuro Do campo do cachorrão Tá certo Aqui eu quero apresentar Primeiramente Meu amigo Seu Zé Dias Zé Dias Que logo pôs O surgimento do campo Do cachorrão E também Houve o surgimento Da área lá Na qual Nós temos no sangue O prazer Verdadeiro No sangue De trabalhar com esporte Envolvendo nossas crianças E adolescentes Porque bem entendemos Que eles são O futuro Mais para frente O que acontece Que nós também Poderíamos ter nossos filhos E netos também E deixar um legado Para isso E aí o Seu Zé Tem um evento lá Eu já procurei não fazer aqui Para que dá o maior público É o campo do Seu Zé Dias Pingo de ouro É o campo do cristal Seu Zé Dias Bairro Bela Vista Ali onde todos Então quando havendo evento Lá a gente suspender Aqui para dar o maior foco Lá no campo E lá O comunismo do Seu Zé Vai ter um campeonato Lá no cachorrão Não está por voo Passar os times Para participar Lá Então é essa parceria E o meu amigo O Seu Zenir É um dos principais Um dos principiantes Um dos pioneiros Pioneiros Aqui do campo Do cachorrão Desde o surgimento Dali Na qual ele chegou Também a passar a morar Após a conclusão E o reconhecimento Em 2001 Do campo do cachorrão Ele passou a frequentar Mais ainda Os filhos dele Seu Zenir Tem uns filhos aí Que apesar como diz São Era um menino crinqueiro Mas brincalhão Participativo A companhia do pai Todo menino é né É a fase do adolescente Legal Seu Zenir Deixa o seu Zenir Contar agora Um pouco da história Que ele acompanhou Desde o surgimento Seu Zenir Até hoje Eu sei que é complicado Fazer uma síntese curta De uma história tão longa Mas até hoje Como é que Estou estudando É bom Então manda Bom Aqui é uma história Do cachorrão Aqui é uma história longa Que todo mundo sabe Conhece Quando nós chegamos Para cá Isso aqui Nós conseguimos Esse campo aqui Daqui tudo era lavado Sem contar Uma pessoa aqui Nesse lavado todinho Às vezes estava até perdida Só era marcada As chacras Mas não morava ninguém Não morava ninguém Todo mundo abandonado Isso mais ou menos No começo do ano 2000 É 2001, 2002 Essa situação Sim E aí então Eu tenho um clubezinho aqui Que eu participei Aqui demais Aqui Eu fui um dos fundadores Aqui É que eu sou bicampeão Aqui Sou tricampeão No outro campeonato Olha Tem uma história É um verdadeiro papo a título Né Qual é a posição Zeni Hein Jogava que posição Lá fora É Põe aqui do meu lado É Ele aqui do meu lado Zé Dias É só aproveitar A colocação do céu Zeni A família dele é maravilhosa E ele é só um ponto Tem uma chácra aqui do lado Mora aqui bem próximo E nós Foi uma tristeza muito grande Que nesses dias Completou três anos A perda de um Pra mim é muito triste Até falar 22 de abril Agora três anos Meu filho faleceu Um dois Né Que passei Era um craque Daquilo Era Todo mundo conhecia Aqui Jogava demais O Júnior O Júnior Auzeni Júnior É Eu sei até o nome do pai dele Auzeni Então Deixou esse legado também É Vamos esperar Vamos deixar Vamos ouvir E aí temos nosso amigo Zé Dias Pra falar desse intercâmbio Como é que é o intercâmbio Entre Cachorrão E Cristal Zé Dias O Cachorrão E o Cristal Eles tem umas parcerias Até nas doenças Né Quando uma doença O outro também Tem que ajudar Um ao outro Pra Pra coisa Melhorar Né E também A gente faz parte Aí dos campeonatos É como se fosse Aí o Peladão Né Aí outros campeonatos Aí também Tem o Francis Que estava aí Também fazendo ali A gente não foi Para o Francis Porque Nós estávamos em andamento Lá E o negócio Estava Aí não teve como A gente botar um time lá Mas Nós estamos Com a Copa Que estava lá Em andamento E o Cachorrão É um dos guerreiros Aí do esporte Que Como se diz Quando o cara Tem o O esporte No sangue Ele não cansa E nem adoece Sabe A luta dele é grande E porque Logo começou o bairro Ele veio pra cá Foi que nem eu Também Quando começou o bairro Também eu estava lá E a gente não para E a luta Todo tempo É pra documentação É Às vezes é restrito Esses negócios De documentação Tudo é difícil Mas a gente Não desiste E a gente Parabeniza o Cachorrão É porque Não desiste também Porque Até através De alguns benefícios Pelo campo Ele está acidentado Aí Né Que foi no dia Que um senhor Nosso lá Faleceu de Convite 19 Que era treinador Do Cristal E aí ele foi No enterro E desse enterro Ele foi até lá Na casa do 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 falecido Do falecido E sofreu um acidente E sofreu um acidente Né Aí de forma que Por esta razão Ele está aqui Parecendo subestação Da Farabenergia Cheio de parafusos Que a gente não entende Que nem mandia É sim É um guerreiro Que a gente admira muito Né E Deus abençoa Que continua com esse trabalho Que é muito bonito A gente trabalhar Mexendo com as criançadas O dia que não tem A gente quase adoece Que é um trabalho Que é um trabalho que a gente tem Todo dia É verdade Né E a gente acha muito gratificante Mesmo quando a gente não está Hoje mesmo eu não estou lá Mas a gente tem um treinador Que está lá Mas a cabeça está lá No campo E eu estou aqui Mas a cabeça está Pensando na rapaziada lá Porque é muito bom A gente ajudar Os nossos órgãos Na vida fundamental Nesse trabalho De educação No esporte E também De ganar as drogas Deixa eu enfatizar uma coisa Aqui Nós tivemos Olha A final do Peladão Feminino Transmitido pela TV Que é um dia Que é maravilhoso E eu passei A ter um contato maior Com essas meninas Com os clubes Né E aí a gente Teve um conhecimento No caso ali Dos dois Elite Roraima Elite Atlético Roraima Tem também As outras equipes O Rio Negro Valência São Ramon São os cinco São os cinco protagonistas Do futebol feminino De Boa Vista Exatamente E muitas Que a gente manteve contato Jogaram no campo do Cristal Sim jogaram Jogaram no campo do Cristal E hoje Quase tudo Quase tudo Ainda temos ditado ainda Quem não passou Aqui no campo Do seu Zé Dias Exatamente E eu quero Só A gente enfatizar um pouco mais A carreira do seu Zé Dias Porque a gente conhece Ele falando Das suas atividades Mas ele foi jogador de futebol E ele me contava Que era contemporâneo De quem? Jairzinho Furacão 1970 Na ponta direita Na ponta direita Mas ele jogou aqui não Aqui já era como treinador Onde foi? Aqui já foi como treinador Joguei em Goiânia Joguei no Monte Cristo Joguei também no campo Vai em Goiânia Em Goiânia Joguei no primeiro clube meu Lá foi o Sudoeste Do Sudoeste Eu fui para Monte Cristo Do Monte Cristo Eu fui para o Atlético Nessa época Nessa época O Dragão Recorreu muito aí o Brasil E eu jogava de lateral E de lateral Auxiliava na ponta E depois Ele me climatizei Identifiquei na ponta direita Mesmo como Jairzinho Jairzinho Furacão É que o rei era Pelé Mas o artilheiro da Copa Foi Jairzinho Então é isso Esse é o nosso objetivo Trazer exatamente à tona Não é Bernardo? Nós temos um minuto Para encerrar esse bloco Bernardo Já já vem muito mais aí É Rapaz O Memória do Esporte É um programa Tão interessante Tão importante Que quando a gente começa Parece que não vai terminar Mas quando a gente se dá conta Que começou Hoje está terminando É sempre assim Olha Antes de ir para o intervalo Eu vou deixar um recado aqui Para o nosso telespectador Você que tem Alguma pauta E quer sugerir Anote o telefone aí O Alex vai botar aqui na frente Também Para você ver 999-0107-88 Mas você Só mande mensagem Para este número Se for para sugerir pauta Ou para falar mal de nós Eu e do Pentes Se for para elogiar Você manda para a direção Porque se mandar para nós Vamos ficar exibido É ou não é, Ben? É também Já o intervalo E já já muito mais Aqui no Memórias do Esporte De volta já Muito bem De volta Segundo bloco Do nosso Memórias do Esporte Novos convidados Aqui Eu já vou conversar aqui direto Com ele que está Vai direto Você acompanha Ela é pela Palitia FM Aos domingos A noite A partir das 19 Nodão de Viola Góspel É É Ele mesmo Costilha Quem não conhece O Costilha Vai contar logicamente A participação dele Porque se você tem um trabalho Tem que ter Tem que mostrar Alguma coisa E aí para Essa alguma coisa Tem que ter um comunicador É Tudo bem Costilha Satisfação Tranquilo É Prazer Estar aqui no meio de vocês Gente boa Pessoal bacana E aí é isso Estamos aqui Eu venho acompanhando Esse campo do cachorrão Desde 2008 2008 2008 Faz tempo Eu entrei com uma mídia Eu tinha um carro de som Um Del Rey Olha Do tempo do Del Rey Foi Fizemos aí umas mídias bacanas Depois que o cachorrão mesmo Continua insistindo em dizer Nós andamos até Com aquelas boquinhas de ferro Mas Era em prol de divulgar O campo do cachorrão Que tudo é válido Sabendo o que acontecia aqui É sair das ruas divulgando Isso E aqui Muitas as vezes De apresentações Eu era o O locutor oficial Aqueles carrões Grandes aí E tal Eu falo Várias vezes Eu fui O camarada Ei Costilha Isso era 2008 Em 2008 Era Era trio elétrico Ele não era Varedão Foi o início Sim Pois é Mas ainda não era Paredão Era trio elétrico Agora não Agora é diferente É culpa do pedreiro Falar em culpa do pedreiro Já já Nós também vamos Falar aqui sobre a obra Exatamente Está sendo executada Está sendo executada No campo do cachorrão Ou seja O campo do cachorrão Vai ficar sabe como gente Cada dia melhor Cada dia melhor Inclusive vai ser gramado Vamos lá Aqui nesse show Aqui onde nós estamos Vamos gravando o programa Vamos gravando o programa Memórias do esporte Que foi criado Para que você Telespectador Conheça pessoas Como o goiano Goiano que Acompanha A história do campo Do cachorrão Desde sabe quando Diga você mesmo Desde 2000 2000 também 2000 também 2000 Quando atravessou a rua Aí você começou a acompanhar Sim E por que quando era Do outro lado da rua Você não acompanhava Não Eu acompanho o campo do cachorrão E ainda era do lado de lá Ainda era do lado de lá Ah bom Do lado de lá gente Lá você vê ao fundo A casa do cidadão Que para muitos Apenas conhecida Como casa amarela Tá Que funciona Aqui atrás Pode continuar Então Quando saiu da casa do cidadão Do cidadão Foi a época que Teve aquela confusão Ia acabar com o campo Ia acabar com Meu Deus Aham Então a gente Formou uma turma aí E não deixou Não deixou acabar É Não deixou acabar Por que? Eles Locaram uma obra lá Sim Não queria perder a obra Não queria perder a obra E também não queria perder o campo Aí formaram uma turma da resistência Por um campo do cachorrão Que seja do outro lado da rua Beleza Aí foi quando eu entrei na história Olha Para ajudar Foi eu Tá vendo Costinha? Foi eu Foi o O seu Antônio ali O seu Antônio Que teve no bloco anterior Não Ele não teve Ah ele não teve O Patrick Sim É que não cabe todo mundo também O Luiz É Teve o Luiz O Luiz O Luiz O Chico Era o que eu fiz O seu Corno O Chico também Que era um É Tem que um camarada que a gente conheceu Por soldado Né Que Então Nessa época A gente se reuniu Disse Goiano Como é que nós vamos fazer aqui Olha É todo mundo arrancar aquelas estacas ali E não deixar a obra fazer As estacas da obra Esse era o propósito Era o propósito Olha a costinha Eles arrancaram tudo Aí quando a polícia chegou Calma aí Quando quem chegou Deu polícia Deu polícia Deu polícia Aí Aí eu cheguei Disse Olha Aqui não vamos ter bagunça Eles estão brigando Pelo direito deles Por um direito deles Porque o campo já existe há muito tempo Antes da obra Antes dessa obra aqui Mas agora que a obra veio A gente quer A casa do cidadão Aqui E o campo do cachorro Também Do mesmo jeito Como dois corpos Não ocupam o mesmo lugar No espaço O governo Enfim Quem inventou a casa do cidadão Teve que se virar Então Para dar outro terreno Foi onde a gente Entrou na história E deu a sugestão Que comprasse essa área aqui Aqui onde nós estamos Gravando E formasse o campo Não para Acapalhava a obra E E não acabava o projeto Os dois projetos seguiam Como estão vivos até hoje O que nós não aceitava Era trazer um benefício E acabar o outro Aí não Então Isso foi onde eu entrei Na história Não gente O que eu quero é assim Vamos Deixa a casa do A casa do cidadão Já um projeto E vai beneficiar Todo nós aqui Sim Então Mas o que nós queremos Agora é o campo É o campo Aí foi quando A antiga Primeira-dama A primeira-dama A Sueli Campo Aí houve a negociação Eu entrei na história Também Aí confirma que a área aqui E aí hoje é o campo Show de bola Bão demais E hoje eu quero saber Vamos voltar Histórias Para saber 2022 Que graça que acontece nesse ano Fala para a gente Outro trimestre 2022 Nós temos Sempre tivemos projetos voltados Para nossas crianças e adolescentes Nossos campeonatos Que devido ao acontecimento do meu acidente Foi feita essa suspensão Aí foi suspendido Todos os nossos eventos Porque na realidade a gente criou Uma amizade com essas crianças Que hoje são jovens, são adolescentes Alguns adultos já também Adultos Na realidade é bem, Bernardo Eles nunca aceitaram assim o envolvimento De uma segunda pessoa Para estar de frente Então quando chegou a ser concluído Quando aconteceu do meu acidente Não, então vamos parar o campeonato Quando tu melhorar e tu volta Mas eu vou nomear fulano Para estar aí, não, não, não Aí não, mas eu vou botar fulano Para que venha estar promovendo Nós queremos você Não, não, cachorro Me dá esse papel aqui Não, cachorro, porque tu aguenta desaforo Tu aguenta esculpação Tu aguenta tudo E a turma aqui já tem esse costume contigo, né E nós estamos aí na expectativa De voltar logo, logo, logo Em nome de Jesus E agora com uma estrutura E com esse benefício Conta para a gente dessa estrutura Eita Dá para mostrar, Bernardo? Dá para mostrar aqui Fala aí ao TV A estrutura Essa estrutura que está sendo Tem várias páginas, pessoal Esse aqui é o projeto Uma cópia do projeto Está em A4 Então não tem como você identificar Através das lentes Da TV Assembleia Mas tem como você Reconhecer aqui como um projeto Que recebeu 400 mil reais De emenda parlamentar Quase 500 mil, na verdade Emenda parlamentar Do deputado Jânio Xingu E faz parte, inclusive, aqui da TV Aliás, da Casa Legislativa Do Estado de Roraima Graças a isso Há 23 anos, né, Bernardo? Há 23 anos É a realização É a realização desse sonho, né? Perfeito Agora o sonho Está se concretizando Se transformando Em realidade O campo do Cachorrão Vai receber Arque, bancada E gramado De iluminação, né? Além de iluminação Conta para a gente Você que sabe muito mais A miúde do projeto Cachorrão Bom, para mim A grande surpresa Foi quando Então O governador Antônio Denário Numa Numa celebração Aqui Numa cerimônia Aqui Do Maio Amarelo Do ano passado Eu encontrei E chamei ele Governador Eu tenho o sonho Governador De iluminar meu campo Eu digo o meu Porque todo mundo Dizia É o campo do Cachorrão Do Cachorrão É seu Eu preciso da iluminação E uma melhor estrutura Para se atender E o senhor é sabedor disso Porque a gente Dizia o senhor Ser governador O senhor Eu já tinha uma história Já de aproximação Conhecendo o seu trabalho Tudo e tal Ele disse Cachorrão Me diga quem é o deputado Ele também chama você de Cachorrão? Chama É Conta a história Depois eu vou perguntar Por que Cachorrão também Mas é depois Cachorrão Me diz uma coisa Qual é o deputado Que você tem a aproximação Eu digo Só o deputado Só o deputado Que volta e meia Ele está organizando Os eventos por aqui Nos ajudando Beneficiando Ele disse Poxa tá bom então Você aguarde Que eu vou estar em contato Com ele Isso foi em novembro Do ano passado Perfeito Outubro Maio amarelo Maio amarelo é provável Que tenha sido em maio mesmo Mas tudo bem Sim Aí foi que quando deu um outubro Então o deputado Já não chegou Entrou em contato Com a gente E disse que já estava Sendo elaborado Um projeto Já da construção Do estádio Na qual constaria Aqui bancada Ou seja O próprio governador Antônio Denário Alinhavou o projeto A costura do projeto Que hoje Está se transformando Em real E aí Como o deputado Jânio Chegou Sempre teve Se posicionou A frente Inclusive levar Essa emenda Para a Assembleia Sim E disso Ele me disse Que me comunicou Que estaria sendo feito Um projeto Aqui de arquibancada Iluminação Projeto de estruturação E esse bom sonho Graças a Deus É Antes de encerrar esse bloco Eu queria chamar o senhor Zé Dias Também Pode ver aqui Uma com a esposa Também Pode vir aqui A dona Só para a gente finalizar Esse bloco Com a presença de vocês Aqui atrás Tá A gente vai sair A fotografia aqui Aquela que Saiu todos os jornais É É a foto oficial É a foto oficial E agora não é a foto oficial É a gravação oficial E Só finalizar Na minha forma Agradecer primeiramente A Deus A nossa Senhor Jesus Cristo É essencial Você ter Bota a Deus Primeiramente Os seus planos Os seus projetos Que o nosso Senhor Jesus Cristo E o sonho Tá se realizando Graças a Deus Através das nossas autoridades Em agradecimento A previsão de inauguração É quando aqui 15 de junho Então já Mês que vem Estamos em maio Então já Então mês que vem Mateus A abertura A abertura eu pretendo trazer O Anderson Freire Cantou gospel Na abertura Anderson Freire Boa Pelo fato de que ele tem uma música Que identifica muito com nós Raridade Todos Isso é uma raridade 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 Que fala muito de você Nossa É um espelho Você que Aquele torneio de futebol Não vai faltar Não Antes do show Vai ter aquele Ternoizinho aqui Na noção Aí na noite O show aí gosta Já estamos Já costurando Como diz Tricotando Tá alinhavando Pra poder costurar Pra no dia Como é que o Goiânio Vê esse momento Você que iniciou E agora está vendo Esse novo momento Aí Dessa estrutura Hoje é uma grande satisfação Porque é um projeto É um sonho antigo Que está se transformando Em realidade Aqui brigou com a polícia Lá atrás Não Nós queremos o campo Isso aqui é uma coisa Que vai ser maravilhoso Inclusive o neto dele Vai ser um jogador aqui Pra toda a comunidade Aqui do Senador do Elio Campo Até o neto já Aqui vai ser uma coisa Que vai beneficiar a todos Todos É verdade É A criança O velhinho Que gosta de dar uma carrega Uma corridinha Um trote Não é que velho não corre É vai beneficiar a todos A toda A toda a família Eu estou desse time Tá gente A mocinha que gosta de vir Jogar uma bolinha aqui Todos Todos É uma coisa que é de benefício A toda a comunidade E o Cortinha tem que ser O locutor oficial do dia Oficial Oficial Ô Bentes Pra você ver Como esse projeto aqui É tão importante Que nesse momento As crianças estão Se os rapazes pudessem Até filmar eles ali Um pouquinho Um pouquinho Só pra mostrar a importância Que esse campo do cachorrão aqui É para a comunidade Aqui é sempre assim Cortinha e pra você Como que vai ser No ápice No apogeu do campo do cachorrão Que será A inauguração da arquibancada Do gramado E da iluminação Tudo junto No mesmo pacote Como é que o Costinha O Francisco da Costa Machado Vai se sentir Naquele momento Que vem aí Está bem próximo Bom É Na verdade O Bernardo Silva e Bentes E a todos Que estão aqui E aos telespectadores também Isso é uma felicidade imensa É uma coisa É um sonho Uma coisa que você Pensava De acontecer Mas a longo prazo E uma coisa 23 anos É uma coisa nova 23 anos é jovem É um menino Então é de grande importância E para todos Para a comunidade inteira Eu fico feliz com esse projeto Deixa eu perguntar aqui Para o Zé Dias Dá para pegar O áudio dele Zé Dias Quando o Altevi Falou para você Que tinha falado Com o governador E o governador Se comprometeu com ele De falar com um deputado Ao qual ele tivesse Algum relacionamento Nesse momento Você imaginou Que de fato A obra viesse a acontecer Como já tem inclusive Inauguração programada Aqui do estádio Aqui do campo É Da obra Arquibancada Gramado E iluminação Vezes Como já aconteceu Em outros governos A gente muitas vezes Fica até desacreditado Muito sim Então nessas alturas A gente fica feliz De ver E acreditando No governo atual Que é um cara Que está respondendo Com a necessidade Principalmente Dos esportistas E do povo do estado Porque esse campo Aqui não vai beneficiar Só a nossa cidade Também o interior O município do interior Que alguns times Vem jogar aqui Entendendo E o pessoal também Do interior Vem passear Acompanhar nos seus clubes E torcer também Que isso É muito maravilhoso Um projeto desse aí E o nosso governador Está de parabéns E veja o que está saindo No nosso PG Latidos de cachorro De cachorro Pode continuar Toma lá Estou sendo organizada Lá atrás É uma verdade E você? Seu Ozeny Seu Ozeny Olha aí Mesma pergunta Sem ser elaborada O senhor acreditou Quando ele disse para você O governador me prometeu? Na verdade Eu acreditei sim Que eu acompanhava Eu acompanhava não Eu acompanhei Desde o começo Desde a primeira reunião Que nós estávamos juntos E eu não fui para a assinatura Porque não deu certo Como a TV sabe Deu um problema comigo Na minha situação E não teve como chegar lá Mas eu acreditava Acreditava Que bom né Bentes E as vezes Um projeto Que a gente vem Laborando aí Há muito tempos atrás Eu sou parceiro do cachorrão Desde que ele se assinventou Toda a vida Estive com ele Muito perto dele Nunca abandonou Nunca abandonou Nunca abandonou Minha esposa Vem até fazer comida Para ele A gente está tudo Na casa dele Perfeito São os meus amigos Só para Só para Justificar a presença dela Vamos perguntar também Para a Anícia Jane A esposa Do Zé Dias Lá do Cristal Como é que você Entendeu a mensagem De que esta obra Aconteceria aqui no estádio Fala um pouquinho mais Você está longe do microfone Pode ficar lá Aí Ou do lado de lá Do Zé Dias Chega do lado do Zé Dias Pode começar a falar Beleza Pode falar Pode falar 30 segundos Foi uma grande surpresa Para todos nós Saber que o cachorro foi contemplado Com essa grande obra Maravilhosa E que realmente é muito bom Vai trazer Surpresa positiva Positiva Exatamente Vai trazer muito benefício A comunidade aqui do bairro E as outras pessoas As crianças E também vai ser Um meio de De trabalho De trabalho De integrar mais as pessoas Exatamente E principalmente Agora já concluindo É de inspiração Para projetos Parecidos Em qualquer lugar Em qualquer um Dos 15 municípios Do estado Nos bairros da capital Para que você Também acredite Que tudo é possível E por fim A gente fala muito De abnegados Abnegados são Esses caras aqui Esses são abnegados Que por muitas vezes Tiraram do seu próprio bolso Do pouco que tinha Porque aqui Certamente ninguém Tem muito Quem tem mais É o Bentes Para fazer acontecer Baixaram Do ano 2000 De 97 para cá Até chegar nesse momento Que vai acontecer No mês que vem Aqui mesmo Que será A inauguração Do campo do cachorrão Já totalmente revitalizado E detalhe Chegaram A brigar Com a polícia Por isso Por isso Então Rapidás 30 segundos Para o TV Eu só agradecer Esse momento E é só o que temos Para a gente já encerrar O programa Que o tempo estourou Beleza Beleza Opa Que Deus o tenha Meu amigo Aí o meu amigo Jajão Beleza Beleza É verdade Grande parceiro Agradecer A toda a equipe Que veio Disponibilizou Os parceiros Outros não puderam vir Mas com certeza Estão sempre torcendo Não só Pelo sucesso Desse local Dos seus eventos E sempre aconteceram Com sucesso E também Na minha recuperação Tem muitos Estão oração Estão orando Porque pronto Deus vem Você volte a jogar bola Né E só finalizando Deixando aqui Um ponto Que vai Você Eu tenho dito A todos Desde a conclusão Desse projeto De que Deus Nos beneficiou Nos proporcionou Abençoou Serão Dois dias Na semana Disponibilizados Para todas As congregações Realizar Seja seminário Seja palestra Seja culto Seja Dois dias Já peguei Porrada demais Mas qualquer dois dias Se zangar Serão três dias Legal Porque Deus Deus é Tá bom Olha O Bernardo já vai pedir Para o Alex Subir as letrinhas Subir as letrinhas A você Que ficou conosco Até agora Bernardo Em mais um Super programa Memórias do Esporte É O Memórias do Esporte É isso Gente É contar histórias Tá bom Se você tem uma história Interessante E quer vê-la Aqui no Memórias 9 Alex Bota aí Alex Para fazer crítica Também pode mandar mensagem Agora Para elogiar É lá Para a direção Para nós não ficar exibidos Até mais Valeu Para as letrinhas Alex Transcrição e Legendas